Segundo Pergunte ao Livrada Tem quase 90 perguntas aqui Tá foda Vocês são curiosos Já falei Vamos lá Hoje eu tô mais de bom humor Mas com pressação também desesperada Porque de novo não me preparei o suficiente Ou achava que seria o suficiente pra esse vídeo A prova disso é que eu Fiz como qualquer bom e velho idoso E imprimi o Facebook Pra conseguir Pra conseguir ler as perguntas As perguntas do Instagram também estão aqui Vamos lá Cristiano Vituri perguntou O que falar de Dalton Trevesan O que falar, né, realmente Cara, esse é excepcional Aí o Vitor Rodrigues E o Túlio Tolentino Perguntaram a mesma coisa Se pudesse entrar num boteco Qualquer escritor ou escritora Qual escolheria E o que perguntaria Tomar uma cerveja Sentar num boteco Um ambiente informal É isso que vocês estão falando Cara, eu não sei Eu não tenho muito essas piras De falar com Com meus ídolos Eu gosto deles Do que chega até mim Eu não tenho Essa ideia de querer ficar amigo das pessoas Porque elas são grandes artistas, não O Kalel Nicolas E o Sou Falso Perguntaram sobre Textos no blog Pretendo voltar a publicar Resenha escrita E o Sou Falso perguntou Yuri, sente falta de escrever pro blog? Acredita que há no texto Algo escrito Que os vídeos Não são capazes de alcançar? E aqui Já cumprimentando o comentário Do Daniel Pastor Acompanho o blog Desde a época Para o YouTube Sentiu uma mudança de linguagem Nos últimos meses Na minha opinião Não sei se está mais sério Ou se distanciou Um pouco daquela coisa Anti-intelectual piadista Ou de mau humor Do começo do blog e vlog Foi uma escolha pensada Ou foi a idade que pesou? Na verdade Não foi nenhuma dessas coisas Vamos tentar responder Essas três perguntas Numa só Primeiro Eu meio que tenho vontade De escrever no blog Mas eu não tenho Mais tanto tempo Quanto eu tinha antigamente Por conta justamente Da rotina de vídeos E diferentemente De fazer vídeo Com texto escrito no blog Eu não sinto mais Que eu estou construindo Alguma coisa E isso é uma coisa Meio desanimadora Para mim Porque com o vídeo Com os canais A gente tem essa coisa De aumentar o número de vídeos Aumentar o número de inscritos E porra O texto lá no blog Já tem sei lá 250 resenhas Quando eu comecei A fazer os vídeos Então tipo É muita coisa mesmo E não deixei Esse negócio Pode ser piadista No vídeo Intencionalmente Porque na verdade Quando eu escrevo Eu tenho mais tempo Para bolar as piadas Eu fico com mais E o vídeo Ele é muito espontâneo A gente liga a câmera E pau Vai nessa E vai gravando Então não tem muito Essa de Ficar bolando Até porque eu quero Que a coisa seja Mais orgânica E espontânea possível Caralho Tá bem aí? O Murilo Deu um esbato O Murilo está Em uma posição Altamente desconfortável Para gravar esse vídeo Mas ele escolheu Esse take aqui Porque ele achou Que ficou mais bonito Então é louvável Então assim Talvez eu escreva Talvez eu escreva Mas assim Não é minha prioridade agora Minha prioridade agora É fazer esse negócio No YouTube Até porque Eu estou percebendo Que as pessoas Estão muito mais ligadas Em YouTube Do que em texto Isso Eu poderia fazer Um vídeo depois Sobre isso Sobre porque As pessoas estão Curtindo mais E falar um pouco Sobre esses aspectos Porque eu Comecei escrevendo No blog E passei a fazer vídeo Então tenho percebido Uma mudança Nos comentários Nos espectadores Mas tudo bem Nada Nenhum 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 problema Com isso A Cássia Sá Como surgiu a logo E o jingle do livrado Não tem jingle do livrado A Cássia O que você está falando Livrada Livrada Não tem Na verdade A música É a macumbinha E daí tem uma logo Que eu queria Eu queria que fosse Uma parada Meio estilo Bully Bully da Rockstar Aquele jogo maravilhoso Queria fazer alguma coisa Parecida com aquilo lá Um monte de gente Perguntou O que eu gosto Clarice Lispector Acho Clarice Lispector Do caralho Não falo mais Porque Não sei porquê Na verdade Tem um livro Só O livro que eu mais gosto Da Clarice Lispector É a Paixão Segundo o GH E outras coisas Aquele Hora da Estrela Aquele Perto do Coração Selvagem Perto ou longe Do Coração Selvagem Perto Perto do Coração Selvagem Mas faz Décadas que eu li Matheus Souza Quem você salvaria primeiro Ziva Gasparetto Levemente ferido Ou Paulo Coelho Gravemente ferido Caraca Matheus Você é o mais filho Da puta de todos Beleza Ainda estou rindo Dessa pergunta A Bruna A Bruna perguntou Como é que você imagina O canal daqui a 10 anos O que eu acho Da literatura nacional Contemporânea Um grande beijo Bruno Eu acho a literatura Nacional Contemporânea Poderia ser melhor Acho que tem muita coisa Medíocre Sendo lançada Então acho que Acho que nivela muito Por baixo Acho que as pessoas Estão escrevendo muito Sobre as melhores coisas Enfim Mas isso aí é uma coisa E tem autores ótimos também Tem autores excelentes Eu falo deles aqui O tempo inteiro Mas de uma maneira geral Se a gente fosse pegar Tipo um corpus Assim De toda a literatura Nacional Eu diria que está Deixando a desejar Como eu imagino O canal daqui a 10 anos Cara daqui a 10 anos Eu vou ter 40 anos Se eu tiver 40 anos E fizer canal no Youtube Ainda Eu vou ser um velho Bem triste Assiste do Picapau Amarelo Ou Narnia Assiste do Picapau Amarelo Porque Sei lá Tem várias coisas Meio satânica Se eu tivesse que escolher Entre dois balotes Da literatura Esse aqui foi o Murilo Martins e Salomé Se eu tivesse que escolher Entre os dois balotes Da literatura ocidental Ficaria com qual? A inglês ou a francês E por quê? Ficaria com a russa Filha da puta Literatura russa É o canal Fábio Silva Quadrinhos HQ Graphic novels Você lê? Sim, quais? Sim, leio E quais? Leio tipo Literatura Quadrinhos underground Da década de 670 Robert Crumb Gilbert Shelton Esses caras aí Foram os caras Que fizeram a minha escola Tem coisas boas Hoje em dia Tem o Craig Thompson Que é um cara super legal O Rabibi O Retalhos O Astéreos Pólip Também Do Mazzucchelli Que é um cara Bom também Enfim Tem gráfico novos Boas Tem gráfico novos Boas Mas o que me fez a cabeça É essa parada Macarty Macarty pra caramba Enfim Mutarelli Li bastante Mutarelli Também Então Esses são os caras Você acha que se passar O Elton Rodrigues Você acha que se passar Harry Potter em sala de aula Pode atrair mais leitores Ou seria chato Porque é obrigatório Acho que as duas coisas Cara Acho que muita gente Que não leia Talvez se interessasse a ler Porque Harry Potter É uma leitura Cativante e tal Mas muita gente Que já gosta de ler Acho que talvez Seria chato Então Funcionaria Mal pra quem gosta de ler E funcionaria bem Pra quem não gosta Acho que Aconteceria isso Leonardo Limeira perguntou O que acho do polêmico Ulisses de James Joyce Acho polêmico Qual seu autor brasileiro favorito Tem vários Mas eu gosto muito Do Lorenzo Mutarelli E do Cristóvão Teza Que foram os que eu mais li Como era sua leitura Na adolescência Como ocorreu a sua mudança Para livros mais cultos Mais cultos Cara Eu não lia na adolescência Quando eu tinha uns 18, 19 anos Acho que Sei lá Final da adolescência Eu comecei a ler Os beatniks Esses caras Os malditos Charles Bukowski John Fante E aí Gostei E daí eu comecei A ler livros mais cultos Por causa de um grande amigo meu Que é o Cássio Que inclusive É a inspiração Para esse canal do Livrada Porque ele era um cara Que era mais velho Ele fazia faculdade comigo E ele Ele era professor de letras Na PUC E começou a faculdade de jornalismo Comigo Em 2006 E ele começou a me oferecer Literatura Mais adulta Sei lá Então ele me deu O meu primeiro livro Do Saramago Ele me deu o meu primeiro livro Do Guimarães Rosa Ele me deu O Grande Cetão Veredas Que até hoje é meu livro favorito Inclusive outra pessoa perguntou Se o Grande Cetão Veredas Ainda é meu livro favorito Sim, ainda é meu livro favorito Então ele começou a fazer isso E eu sempre falava assim Porra, Cássio Mas isso aqui é difícil para mim Isso aqui não está à minha altura Eu falei assim Não, cara Que isso É um cara massa Lê aí Você vai gostar Então tipo Essa descontração Essa falta De pretensão Na leitura Com que o Cássio Me ofereceu Os livros Foi o que Me fez ler outras coisas E tal E aí eu comecei a procurar Outras coisas por minha conta Enfim Então devo muito isso ao Cássio Então Cássio Se eu estiver vendo isso Muito obrigado Por me fazer O leitor Interessado que eu sou Outras pessoas também fizeram Parte da minha formação Se eu não falar da minha mãe Minha mãe ia ficar triste comigo Então minha mãe também Mas nesse quesito Minha mãe começou a me oferecer Me deu o Harry Potter Me deu os Bukowski E tal Mas aí a transição Para o livro mais culto Foi o Cássio Qual a tua altura? Vocês são muito curiosos Eu tenho 1,77 Eu acho que ele está perguntando Na verdade Ele está querendo perguntar Qual era o meu pinto O que as pessoas fazem Mais ou menos Vai que é um namico Então e agora? 1,77 1,77 Já leu ou pretende ler O nome do vento Do Pato Guilho Não Não pretendo ler Essa porcaria Seja lá que seja isso O que está achando Os livros da Lina Ferranti O Túlio Tolentino perguntou Estou achando muito bom Estou achando massa mesmo Quero ler tudo Quero o Dia de Abandono Alguém me deu o livro O Dia de Abandono de presente Estou mendigando o livro No meu canal Isa E aí? Engole essa A Isa não gosta Que eu faça isso Mas eu faço O que eu diria Para o Paulo Coelho O Pedro Pimentel Meu vizinho aqui Meu vizinho crente Perguntou Sei lá O que eu diria O Paulo Coelho Será que eu diria O Paulo Coelho Eu acho o Paulo Coelho Um filho da puta Porque eu estava vendo Um documentário Sobre o Raul Seixas E o Paulo Coelho Estava falando Que ele apresentou A cocaína Para o Raul Seixas E o Raul Seixas Ficou mal Por causa de droga E ele falou assim Não Mas o Raul Seixas Sabia o que ele estava fazendo Ele já era casado Tinha filha Tu vai apresentar cocaína Para quem tenha casado E tem filho Você está maluco Rapaz Ô Paulo Coelho Vai tomar no meio do seu cu Ficar destruindo família E destruir o maluco Porra É um idiota mesmo Você vai filmar sem estar bêbado Ou de mau humor Sim Estou de bom humor E não estou bêbado Estou de cara limpa aqui Tipo 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 com gente no canal off Descendo lá O pique O que eu acho do Haruki Murakami Porra Veja meus outros vídeos Que você vai saber isso Dizem que uma única pessoa Pode ter um impacto Na vida de muitas Em um mundo dominado Por séries de TV Redes sociais Autopromoção E pessoas que trocam Diálogos por monólogos Como você se sente sabendo que Além de incentivar a leitura Você inspira as pessoas A buscarem uma literatura Menos enlatada Como foi sua evolução literária Por onde começou Isso foi Livres Guimarães No Instagram que perguntou Fiquei muito longeado Por esse comentário Nunca tinha visto a coisa Por esse lado Já contei como é que foi Minha evolução literária Mas acho que é legal Que bom né Bom Estou incentivando as pessoas A lerem então Então é isso que eu estou fazendo Então é isso que a gente está fazendo A gente não está incentivando as pessoas A descobrirem uma sede No Minecraft A gente está incentivando as pessoas A ler livro Bom Bom pra gente Que bom pra gente Parabéns pra gente Quais são as dicas que você daria Para as pessoas Irem além do texto E conseguirem fazer Uma boa análise e interpretação Abraço Adoro seus vídeos Lívia Ah Lívia de Guimarães Minha pessoa que perguntou A pergunta anterior Lívia Acho que você tem que começar A pensar pela sua própria cabeça Acho que é o seu processo Mais difícil Porque a gente tende muito A ir pelas ideias dos outros Principalmente quando a gente Não tem muitas ideias na cabeça Então Se permita aí Cria pra você Um espaço seguro De ensaios Pra você poder exercer O seu livre pensamento Troca ideias com pessoas Cujas opiniões você respeita Veja se você está falando Muita merda Ou se você está falando Coisas sensatas Veja se você consegue Estabelecer conexões Você ser forçado Ver se você não quer Parecer um pedante E a partir daí Eu acho que Você começa a pensar Sobre o livro melhor Olha o bom tempo Perguntou Quantos idiomas você fala Eu falo português Inglês Espanhol Eu arranho Francês Eu arranho um pouco mais Alemão Eu só sei falar o básico Albanês Também só sei falar o básico Vou aprender russo um dia Se ele é autores hispano-americanos Quais recomenda Recomendo muito Pedro João Gutiérrez Escritor cubano Esse Fabião Eucalz Esse último não li Alguém dê pra mim de presente Fabião Eucalz Também diga o livro de novo Mas eu li todos os outros livros dele Que já tinham sido publicados Aqui no Brasil até então Inclusive o Rei de Havana E o Animal Tropical Que na minha opinião São os dois melhores livros dele Ele é um excelente romancista E ele é o herdeiro Desse estilo literário Que as pessoas chamam De realismo sujo Que tem a ver Com as ações políticas E sexuais Nessa Cuba Pós-revolução Já começou a dizer Aí umas pessoas me perguntaram Aqui Rodolfo Wanderlei E uma outra pessoa Agora não vou achar Me perguntaram Sobre o desafio livrado Se eu já comecei a definir E tal Como é que eu faço O processo Se eu faço uma pesquisa Já está definido Ele sai dia 1º de janeiro De 2017 E eu espero que vocês participem Vai ser legal Igor 160R Hei Hei Ele começou Hei Qual instrumento você toca Como foi True início Com a música Eu comecei A tocar piano Muito cedo Meus pais colocaram Na aula de piano Mas eu achava um saco Porque era 8 horas da manhã E eu queria ficar em casa Vendo vovó Mafalda Mas não podia Tinha que ir pra aula de piano Então vai ser uma coisa Corta uns 15 anos depois Eu voltei do Rock in Rio 3 Com o Magal Magal que é diretor Lá do Porta dos Fundos A gente Voltou do Rock in Rio A gente estava boladíssimo Porque a gente foi lá Ver o show do Red Hot Do Silverchair A gente estava Caraca Muito maneiro E o Magal já estava pegando Umas noções de violão E ele começou a me ensinar A ler tabulatura E me ensinou A apertar As casinhas ali E tal E aí eu comecei A ficar vissurado Cara Eu comecei a Aí minha mãe me deu Uma guitarra Pouco tempo depois Essas guitarras Bem basiconas Tipo uma Eagle De 100 reais Caraca Eu dormia com a guitarra Acordava com a guitarra Ficava o dia inteiro Tocando guitarra Entrei numa banda Punk E daí depois entrei Outra E comecei a tocar baixo Depois comecei a tocar saxofone E daí tentei tocar trompete Não consegui Aí toco umas 3 músicas No trompete Só Todd Onescal Leia meio Todd né cara Todd Coisa fina Anne Freude Você ainda pretende fazer Aquele vídeo sobre o assunto Qualquer leitura é válida Eu acho que não Porque Eu tentei falar com algumas pessoas Eu queria fazer isso De um vídeo colaborativo Falei com alguns críticos Falei com algumas pessoas Cursam a opinião Eu respeito E a opinião de todas elas É que vale a pena ler qualquer coisa Sabe Então Tipo Não consegui promover um debate Não consegui Confrontar Lados iguais Então ficaria tipo Eu com a minha opinião As pessoas com as opiniões dela E tipo Não Não seria um Um vídeo justo Então acho que Fica assim né Toda leitura é válida Quais são seus livros favoritos Do Hemingway O JLNMD Caraca Como é que essas pessoas fazem Nick no No Instagram Cara Não sei como é que é JLNMD Perguntou Quais são seus livros favoritos do Hemingway Paris é uma festa muito legal Adeus as armas O velho mar É Isso aí Isso aí são legais Quais livros você indica Para começar a estudar teoria literária Puta Eu não sei cara Eu não estudei teoria literária Eu sou só um leitor curioso Eu acho que você tem que Entrar numa faculdade Ou fazer uma pós aí Em literatura Para você ter essa Essa noção Qual bebida alcoólica citada Em algum livro que você já leu Claro Eu gostaria de experimentar Cara Nenhuma Acho que inclusive A maioria das bebidas alcoólicas Que eu vejo Nos livros Eu tenho vontade de não experimentar Na verdade Naquele livro A história da literatura portátil Do Henrique Villamatas Eles tomam Um dele chamado Shand Shand Que é uma homenagem Ao personagem do Laurence Stein Do Tristan Shand Que eles tomam cerveja Com limonada Tipo Eu não consigo imaginar A coisa pior Para você fazer com a sua vida Sobre tudo Respondi a maioria Espero que vocês tenham ficado Satisfeitos Com esse vídeo Espero que vocês tenham achado Melhor do que o outro Em que eu estava meio Puto no dia Eu vou te falar Por que eu estava puto agora Agora eu posso falar Porque eu estava Era o último dia Da minha folga Eu ia voltar a trabalhar No dia seguinte Eu estava puto Porque amanhã No dia seguinte Eu tinha que trabalhar E estava tão bom Ficar de folga Estava tão bom Estava tão pouco Daí quando eu tive que voltar Para a realidade Eu fiquei tipo putíssimo Era bem nesse dia Que eu tinha marcado Com o Murilo de vir aqui Para a gente gravar Já fiquei caraca Que merda Mas enfim Já passou Já está tudo bem Já estou imerso Na rotina de bosta de novo Já está tudo bem Já estou acostumado E hoje já estou de bom gosto Tá beleza? É isso aí O próximo Fica só para o ano que vem Né? Esse ano a gente teve um Um ano diversificado No livrado Tivemos entrevistas Tivemos resenhas Livros de discussão Vídeos de perguntas Estamos progredindo como canal Beleza? Um abraço galera Tchau E aí